O que os sagos leõezinhos fazem? Vamos rever! Um saguileãozinho tem dentes afiados? Ou um bico longo? Isso mesmo! Ele tem dentes afiados! Um saguileãozinho é muito pequeno? Ou muito grande? Muito, muito pequeno! Ele é o menor macaco de toda a floresta tropical! Um saguileãozinho come espaguete com almôndegas? Ou seiva de árvore? Seiva de árvore! Ei! Quase completamos o quebra-cabeça! Um saguileãozinho tem medo de falcão ou de borboleta? De falcão! Correct!